Torcida do Dentinho para a Clube, é com muito prazer que anuncio vocês a minha participação na próxima temporada da Superliga. Depois de todos esses anos fora do Brasil, eu senti que era o momento de voltar e eu estou muito feliz com a oportunidade de jogar com esse time de guerreiras e o de estar no Brasil. Muito obrigada por todas as mensagens e por todo o carinho que eu tenho recebido através das redes sociais. Estou contando os dias para estar com vocês aí em Uberlândia. Beijo grande! Beijo grande!